E aí, pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo do Grupo PET Engenharia Ambiental Unifei. Este vídeo tem um intuito diferente dos outros, que é apresentar o nosso grupo PET e sanar algumas dúvidas que vocês possam ter sobre o programa. Para começar, você sabe o que é o programa PET? Bom, segundo a definição do Portal do Ministério da Educação, o PET é desenvolvido por grupos de alunos de graduação. Com a tutoria de um professor da instituição de ensino, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e também da educação tutorial. O que isso significa? Na prática, nós fortalecemos a integração entre as atividades de ensino e pesquisa em prol da comunidade acadêmica. Como? Desenvolvendo atividades e pesquisas entre alunos e professores. E também estende-se para a população do município, através da extensão. Tá, e como a Unifei entra nisso? A Unifei do Campus Itajubá possui nove grupos PET, que realizam trabalhos em diversas áreas de atuação. Em especial, iremos falar do Grupo PET Engenharia Ambiental. Bom, e o que nós fazemos? Em relação à pesquisa, os alunos escolhem os temas que serão trabalhados. Pode ser durante um semestre ou até um ano. Essas pesquisas podem ter o auxílio de um professor orientador. E quando concluído o estudo, entrega-se os resultados em forma de relatório ou artigo. E, posteriormente, podem ser submetidos a congressos e revistas. Em relação à extensão, atuamos em linhas de pesquisa, onde o resultado visa a melhora da relação ser humano-natureza, voltado para a população. Como, por exemplo, análise da potabilidade de água, reutilização de resíduos industriais, certificação do cadastro ambiental rural, análise de risco de enchentes. Também temos o projeto de levar a engenharia para as escolas, com o objetivo de aproximar a comunidade ao nosso ambiente acadêmico, estimulando o entusiasmo das futuras gerações em ingressar na nossa universidade. Na parte do ensino, nós oferecemos monitorias de diversas disciplinas, as quais possuímos conhecimento. Também auxiliamos os alunos em trabalho de campo e a utilizar os equipamentos da universidade. Por último, mantemos nosso canal no YouTube, onde são postados vídeos educacionais das diferentes áreas onde possuímos conhecimento. E aí, curtiu o nosso projeto, mas não sabe como faz para fazer parte? Bom, basta ser um aluno da Unifei Itajubá e estar cursando engenharia. Gostar de trabalho de campo, se interessar por pesquisa e também ter disponibilidade de horário e querer contribuir para o nosso grupo. Acompanhe pela nossa página no Facebook, PET Engenharia Ambiental Unifei, onde lançamos o link do edital todo começo de ano. Lá você vai encontrar detalhadamente as orientações para se candidatar. Se depois desse vídeo ainda houver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente pela nossa página do Facebook e estaremos à disposição para conversar com vocês. E é isso aí, pessoal! Se inscrevam no nosso canal do YouTube para não perder mais vídeos nossos. Tchau e até o próximo vídeo!